É isso que o vento sopra Forte o temporal se vê Submersas são as casas E tantos sofrem Do outro lado tantos Com a fome a assolar São levados pela morte Quanta gente a lamentar É o fim, é o fim Cristo é o fim Cristo voltará Eu creio assim, creio assim É o fim, é o fim Cristo é o fim Cristo voltará Eu creio assim Sim, Cristo voltará Eu creio assim Eis que aumenta o ódio Dominando os corações Muitos matam por prazer Tão friamente Lares destruídos Deixam os frutos do terror Que ameaçam o futuro De uma geração em flor É o fim, é o fim Cristo é o fim Cristo voltará Eu creio assim, eu creio assim É o fim, é o fim Cristo é o fim Cristo voltará Eu creio assim É o fim, é o fim Cristo é o fim Cristo voltará Eu creio assim, eu creio assim É o fim, é o fim Cristo voltará Eu creio assim, eu creio assim Cristo voltará Cristo voltará Eu creio assim Eu creio assim O fim 또 Cristo voltará E o fim Cristo voltará O fim Cristo voltará O que é isso?